E aí, bom dia, gente. Bom dia. Sou o Físio e sou lá às quatro da manhã de domingo, domingo 30 de maio. E já acabei de dormir. Estou na minha cama e vou mostrar um pouco desse hospital, que vou fazer um pouco de exercício depois. E depois, cada quatro horas, vou fazer exercício, por exemplo. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aqui c'è tutto il tubo dell'ossigeno, e aqui c'è l'ossigeno. Vedi? Prima ero qua, i primi giorni ero qua, e adesso sono sotto un litro. E questo si può regolare così. 1, 2, 3, vós. Però io sono qui, sotto il minimo, che è buono. E con un litro di ossigeno adesso ho una saturazione buona. Sì, bello qua, e la vita. Acabei di dormire, ora faremo un tentativo, né? doméstico, vamos ver, aqui a saturação, é outro coração máximo, ok, 92, a saturação é um pouco baixa ao momento, não tem uma, mas acabei de dormir né, vamos explorar, respirar um pouco maior, 92, su, sali, 93, 94, fantastico, 95, ok, 96. Voilà, este é o nível, bom, ok, cuore, é um coração, deve scendere sotto i 55, normalmente são linee, ok, aqui, onde eu tenho uma mesa, vou colocar, olha, aqui tem tudo o tubo, tudo o tubo, aqui é, Olha lá, a terraça e é fora da clínica né? Lugano by night, lá é outra parte da clínica. A gente dorme, os pacientes dormem, vamos entrar na clínica. Este é um plano de entrenamento para mim, para a musculatura. Ok, vamos ver. Eu estou em uma estrada covid, então isolamento todo. Vamos ver o que passa aqui fora. Nada, toda a atresatura está aqui. Vamos mostrar um pouco do meu baio né? Oi gente, cortei todo o meu cabelo, cortei sozinho. Agora vou começar fazendo um exercício para respiração. Vou mostrar um pouco. Espira-se. Tchau, tchau. 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 Olha como eu sou organizado aqui, uma câmera. Normalmente é uma câmera por dois, mas eu sou em privado e tenho a fortuna de ser só. Aqui tem um pão para comer, estão em total isolamento, então tem tudo aqui dentro da câmera. Aqui tem um pão para comer, este é um pão para comer, este é um pão para comer. Aqui tem um pão para comer, este é um pão para comer todos os dias. Agora vou fazer uma coisa que não poderia fazer, vou abrir um pouco para ver o que há fora deste mundo. Aqui tem um outro reparto que vai aqui. Ok, esta é a minha máquina de controle. Ok, gente, espero que você tenha gostado este pequeno tour do meu regno de hospital. Olá, gente. Oi, oi. Estou fazendo um pouco de treinamento. Estou muito bem. Estou muito feliz. Estou feliz. Vou só mostrar que eu estou empurrando a fazer esses exercícios em câmera. Uma é um pouco de… Depois cortei o cabelo, é mais pratico assim. Esse é um exercício que devo fazer, que me faz muito bem. Faço cada quatro horas e depois faço um pouco de exercício para a musculação. A musculação das gambe, um pouco de squat, um pouco de outras coisas. Tanto é para termos ativo para não, quando começam a funcionar os pulmões, podemos ver que o resto do corpo seja ok. Eu quero recuperar logo, logo, logo. E aproveito para agradecer todos. Eu me sento todos aqui, todos aqui dentro. Jesus, Jesus. E agora eu vou dormir novamente. Vou dormir um pouco. Porque eu estou muito bem, mas cada quatro horas faço esse exercício que é importante para mim. Obrigado, gente. Um beijo.